A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi eleita pela revista Time, uma das mais prejudiadas do mundo, como uma das 12 mulheres do ano de 2023. Aniele, irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018, se tornou diretora do instituto que leva o nome da irmã. O instituto luta por direitos humanos e na defesa da memória de Marielle. Aos 38 anos de idade, Aniele é formada em jornalismo pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Sua trágica história familiar, personalidade calorosa e uso hábil nas mídias sociais transformaram a outrora reservada Franco em uma líder improvável no movimento pelos direitos dos negros no Brasil, diz um trecho do perfil que a revista Time publicou sob a ministra.